Olá gente, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o João Pedro. Zumbis, fora, mais conhecido como o xerife John. Bem, como vocês sabem aqui, ou ainda não sabem, eu acabei de criar algumas comunidades aqui no Ami, como essa, artistas, amadores, falem aí. E também essa, Scorpion is here. No total só foram de três comunidades, porque eu não costumo fazer tudo isso. E a última é a HQ Among Us, que era um HQ que eu já tinha feito, e essa é a página que demorou, que já faz muito tempo que eu criei. Então, se vocês puderem ajudar, o link, e se vocês tiverem o Ami, claro, falem aí, o link vai estar na descrição ou no comentário fixado, se o YouTube não precisava ativar os comentários. Então, inscreva-se e tchau!